Você com informações, agora eu quero que você escute o depoimento de uma mãe Uma mãe que estava rezando e pedindo a Deus que salvasse a vida do filho dela O filho dela foi uma vítima de espancamento Cinco, seis elementos acabaram espancando ele no conjunto Erbas Morais de Barros aqui em Maringá Vai bater o mundo, agrediram ele violentamente Ele foi socorrido, encaminhado para o hospital com ferimentos gravíssimos E ele não resistiu e acabou falecendo A família pede por justiça, a família quer a prisão dos elementos, dos agressores Ou melhor, dos assassinos que cometeram o crime A reportagem você acompanha no Balanço Geral Você, Claudio Omar Nós estamos aqui em frente ao hospital universitário em Maringá Uma família está muito aflita Vou conversar com a mãe de um jovem de 23 anos Que foi trazido aqui para o HU na noite de sábado E agora, infelizmente, chegou a notícia que ele entrou em óbito Esse rapaz teria sido agredido violentamente, espancado violentamente Por pelo menos cinco pessoas No Erman Moraes de Barros O bairro aqui de Maringá Conversar com a mãe para a gente entender um pouco melhor também essa situação Por que ele foi agredido? Ele estava em frente à residência da senhora, né? Estava na minha casa Ele saiu, tomou uma cervejinha e voltou E ele, como assim, ele acha que na qualidade de irmão Ele acha que ele tinha que me ajudar, que nem os pais Que mandou ajudar a cuidar Aí a gente conversando, ele discutindo com a irmã Com a irmã dele, mais velha, do meio E a gente ali tentando apertar Ele ia para o lado dela assim E a gente não deixava Aí os vizinhos da frente estavam sentados Olhando a discussão Eu não sei o que foi que eles falaram para o meu filho Que eu não tinha entendido Aí o meu filho pegou e falou Se era para sair, então saia para fora Para ele se acertar, sair para fora Aí começou a confusão Aí a polícia veio A polícia veio, mandou meu filho embora da minha casa E para parar a briga Aí meu filho saiu Quando meu filho vinha voltando Eu já, com os amigos dele, tinha conseguido amenizar Eu não sei Na hora que eu estava chegando perto da minha casa Eu não sei o que eles falaram para o meu filho Que eu não prestei atenção Porque eu estava preocupada com ele Ele, meu filho só falou Então vem, se você aguenta, então vem Se vem na bala, então vem Aí abriram o portão correndo Saíram cinco com o pau Ele saiu correndo Eu tentei acudir Um amigo dele tentou ser de escudo Só não vou dar o nome Porque eu não posso dar o nome do rapaz Tentou ser de escudo Mas ele conseguiu escapar Deu uma paulada nas pernas dele primeiro E depois só na cabeça Aí ele foi se desfalecendo no colo Da minha outra menina mais nova Conforme ele foi se desfalecendo Ela gritava Mataram meu irmão, mataram meu irmão E eu não conseguia chegar ali Toda a situação foi envolvendo William Roberto Cupertino Albeste 23 anos E a confusão toda aconteceu Aqui onde nós estamos Nessa rua do Herman Moraes de Barros Nós ouvimos a família do rapaz E também viemos ouvir A pedido também deles A versão das pessoas Que estariam envolvidas Nessa situação Aqui ao meu lado a Vitória Ela é esposa De um dos rapazes Que também teria agredido O William naquela noite Só que ela tem uma outra versão Para essa situação O que de fato aconteceu Aqui no sábado à noite, Vitória? Aconteceu que ele já desceu Do bar arrumando confusão Ele chegou aqui A confusão estava entre aqui Que ele bateu na mãe dele Na irmã dele Então ninguém entrou Depois ele foi E chutou o cachorrinho ali Da vizinha Matou a cachorrinha E depois ele começou A arrumar encrenca ali Com o meu marido Daí ele pegou uma faca Ele falou que ia abrir Todo mundo Que estava afim de beber sangue Aí a gente não conseguiu Segurar os meninos Ele passava a faca no chão Falando que ia matar Que queria vestir Um dos meninos Que era homem de pular Na bala dele A gente não conseguiu Segurar os meninos A polícia veio A gente entrou em contato Com a polícia A polícia veio Levou ele embora Só que ele retornou Intimando os meninos Para brigar A gente não conseguiu segurar Os meninos pegou E fez o que aconteceu Bateu nele Aí deu no que deu Aí agora a mãe dele Está falando Que ele é trabalhador O meu marido também é O meu irmão também é Trabalhador E agora Está todo mundo andando Todo mundo trabalhando Todo mundo falando Meu filho não Meu filho está ali Morto dentro do HU Como é que é para uma mãe Uma situação dela? Não peço para ter ninguém Ter essa dor Que eu estou sentindo agora Porque não adianta Um falar Eu sei que você está sentindo Não sabe Não adianta falar para mim Que não sabe Só está sabendo eu Que eu estou passando A minha vontade De entrar lá dentro E falar Meu filho levanta daí Mas não tem mais jeito Eu não aguento mais Mas só quer justiça Eu não quero que ninguém Faz nada Eu só quero que a justiça Na justiça que eles fizeram Está aí A família falando A mãe falando Esse é um jovem Que infelizmente Acabou perdendo a vida A violência na agressão Foi tão forte Que ele não sobreviveu Infelizmente ele faleceu Você viu o desespero da mãe Do momento que recebeu a notícia Que o filho tinha perdido a vida E ela falou Então pedir a polícia Que dê um pouco mais de atenção Para ver se consegue Prender os elementos Porque eles não Não são os agressores São os assassinos Porque o rapaz morreu É um crime de homicídio Sim Crime de homicídio E quem bate com vontade de matar Tem que responder Pelo crime de homicídio Não é? Agora muda Pelo menos O pensamento ali Da polícia Na investigação Porque estava Se investigando Uma agressão Uma lesão corporal Pode ser até que o delegado Entenda que seja Uma lesão corporal Seguida de morte Alguma coisa assim Mas para a família É um assassinato Que ocorreu Aí um momento Que ele estava sendo atendido Bateram tanto nele Que ele não sobreviveu Mais um homicídio Registrado Aqui na cidade De Maringá Vem comigo Muxilin Que chamando